Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Vamos responder essa questão para quem está estudando para a Polícia Civil de São Paulo, para o TJ, tá? Ou algum outro concurso que a organizadora seja a Vunesp. É uma questão recente de 2023, tá? Ela não caiu pela banca da Vunesp, ela veio pela IDECAM, porém da Prefeitura de Fortaleza, tá? Uma questão legal que caiu recente agora aqui nesse final de semana. E eu vou te falar, ou a IDECAM copia a Vunesp, ou a Vunesp copia a IDECAM, tá? Se porventura você esgotou as questões da Vunesp, pode fazer a da IDECAM que é a mesma coisa. Inclusive essa questão aqui caiu uma similar no ano de 2023, né? Nos concursos que tiveram aí da Vunesp. Caiu inclusive até na Polícia Civil, cai bastante questão como essa. E é uma questão boa para treino, tá? Questão inédita. Então vamos lá. Para determinado evento infantil foram convidados o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Eles decidiram ir para este evento vestidos camisetas coloridas. Sendo que a camiseta de um deles será verde, a do outro azul, a do outro será vermelha. Todos usarão bonés com estas mesmas cores. Mas somente o Guinho irá vestir a camiseta e o boné da mesma cor. Luizinho usará um boné de cor azul. Sabe-se ainda que Zezinho não vestirá nenhuma das duas peças na cor vermelha. Sendo assim, pode-se concluir que... Aí agora a gente vai para as conclusões lógicas. Vamos lá. Como é que a gente faz esse tipo de questão? A princípio você precisa separar os personagens, que é o Zezinho, você representa por um Z, Zezinho, o Luizinho e o Uguinho, beleza? E daí a gente sabe que eles vão utilizar camisetas, né? Você põe aqui, ó, camisetas. Beleza? E do outro lado a gente sabe que eles vão utilizar bonés. Boné, beleza? Daí ele está falando que as cores que eles vão utilizar é verde, azul e vermelho. Então você põe aqui, ó, verde, azul e VRM. Para poder diferenciar desse verde, senão você vai se confundir. Daí você repete, tá bom? Repete. Repete. E aqui ele fala que eles utilizarão bonés também com a mesma cor. Então você vai repetir para todos, ó, verde, azul e VRM. Verde, verde, azul, azul, VRM, VRM. Perfeito? Beleza. Aí agora ficou legal. Aí agora a gente vai ter que julgar as assertivas. Então vamos aqui, ó. Todos usarão bonés com estas mesmas cores, mas somente o guinho... Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para não confundir, para vocês não acharem que é a cor. Mas somente o guinho irá vestir a camiseta e o boné da mesma cor. Uma informação importante, ó. Apenas o guinho irá vestir a camiseta e o boné da mesma cor, tá vendo? Então ele vai usar camiseta e boné da mesma cor. Isso é importante, mas não tão relevante agora para a gente. É relevante para mais um pouquinho na frente, né? Porque isso aqui não vai ajudar muito a gente a responder essa questão agora. Então vamos lá. Luizinho usará um boné de cor azul. Então o Luizinho, ele vai usar um boné de cor azul. Olha. Então você circula o que ele vai usar. Então se ele vai usar azul, o guinho não vai usar azul e o Zezinho não vai azul. Da mesma forma, ele já está usando um azul, ele não vai botar um outro verde nem um outro vermelho, né? Luizinho, tá bom? É isso mesmo? Luizinho. É. Sabe-se ainda que Zezinho não vestirá nenhuma das duas peças na cor vermelha. Então o Zezinho, tá vendo aqui o Zezinho? Ele não utilizará nenhum boné nem uma camiseta na cor vermelha. Então o Zezinho, ó. Ele não usa vermelho. E ele não usa vermelho. Tá? Então, logicamente, ó. Se a gente sabe que ele não vai usar isso aqui, ele vai usar um boné de cor verde. Beleza? Aí você já risca. A gente já sabe que ele vai usar um boné de cor verde. Agora vamos aqui para aquela informação que a gente viu que não era relevante, né? O guinho irá vestir a camiseta e o boné na mesma cor. Então, se o guinho irá vestir a camiseta e o boné na mesma cor, a gente sabe que ele vai usar o guinho. Na verdade, só vai restar para ele o vermelho, né? Porque esse aqui já usou o verde, né? Então se ele vai usar o guinho, irá vestir a camiseta e o boné na mesma cor. Então ele usou o vermelho aqui, tá? Então ele vai usar aqui também o vermelho, tá? E a gente sabe que os demais, eles irão utilizar em cores diferentes, não é isso? E risca aqui, ó, porque ele não vai usar mais azul, tá? Ele vai usar só o vermelho. Então se o Luizinho está usando azul, ele vai usar uma cor diferente. Ele vai usar a camiseta vermelha, não é isso? E se esse daqui, o Zezinho, está usando o vermelho, ele vai utilizar a camiseta na cor azul. Aí agora a gente tem as informações para poder achar o nosso gabarito, tá? Não é uma questão difícil, é uma questão fácil. E assim, e é boa, tá? Aí vamos lá. O boné de Zezinho é verde. O boné de Zezinho é verde. Pô, tá certo até aqui, ó. Vamos lá. O boné de Zezinho é verde. Põe um V. E, olha o conectivo. Esse tipo de questão tem conectivo, tá? E a camiseta de Uguinho é vermelha. Vê aqui a camiseta de Uguinho. A camiseta de Uguinho, olha a camiseta de Uguinho, é vermelha. Pô, tá certo. Então, ó, conectivo E. Você sabe que o E de exigente, se aparecer verdadeiro com verdadeiro, isso é uma verdade. Tá bom? Então, de cara, a gente tem o gabarito letra A. Eu fazendo essa questão e eu achando o gabarito, eu pulo para outra. Porque o raciocínio lógico é o seguinte, se você perde muito tempo, você não acaba fazendo as outras questões, né? E aí você fica nervoso, o tempo da prova não dá. Eu já marcaria e ia embora. Mas vamos, por desencargo de consciência, realmente ver se a gente acertou ou não. E lembrando o seguinte, se você está gostando dessa resolução, não esquece de seguir o canal aí, para a gente aumentar o número de inscritos. Estamos quase chegando nos mil. Mas se inscreve, deixa um joinha, isso é legal. Isso incentiva a gente a fazer mais vídeos de questão. Então, vamos lá. Vamos julgar aqui, ó. A camiseta de Uguinho é vermelha. Camiseta de Uguinho é vermelha. Pô, tá certo também. Tá vendo? E a de Zezinho é verde. A de Zezinho é azul. Isso aqui tá falso. Tá vendo? E a gente sabe que o conectivo E, ó, se aparecer verdade com falso, é falso, né? Falso com verdade é falso. E falso com falso é falso. Então, isso aqui é falso, tá bom? Então, você risca também. Aí fala, o boné de Uguinho é vermelho. Cadê o Uguinho? O boné de Uguinho é vermelho, de fato. E a camiseta de Zezinho é verde. Zezinho, ele usa uma camiseta azul. Isso aqui tá falso. Que deixou falso. Então, você risca também. O boné de Zezinho é vermelho. O Zezinho, ele tem um boné verde. Então, isso aqui tá falso. Conectivo E, se já apareceu um falso, é falso. Mas vamos lá. Cadê? O de Uguinho é verde. O boné de Uguinho é verde? Uguinho, vermelho. Falso. Então, já era, pessoal. Beleza? Gabarito letra A dessa questão. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Não esquece de seguir o canal. Continua estudando. Faça muita questão que o raciocínio lógico entra na mente, tá? Um abraço pra vocês. Boa sorte. Tudo de bom aí nos estudos. Tchau. Tchau.